Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar pra vocês sobre como Stranger Things deveria ser feito Porque né, a gente sabe que uma série nem sempre é como a gente originalmente planeja, né Geralmente tem muitas mudanças aí e eu vou mostrar pra vocês essas mudanças É sério, é muito impressionante, tem umas coisas assim que eu olhei e falei Mano, pra que isso? Mas antes de eu começar a falar aqui o tema do vídeo Nós vamos ter uma pequena conversinha aqui porque esse vídeo que você tá vendo agora é muito especial por um motivo Porque esse vídeo é o primeiro do canal que está sendo patrocinado, olha só Tem uma publicidade nesse canal e eu vou fazer ela agora E particularmente eu acho que vocês vão amar essa publicidade Porque é uma coisa que vocês me perguntam muito, eu acho que todo dia tem alguém que me pergunta sobre isso Então o vídeo de hoje tem parceria com o aplicativo Cambly Que é um aplicativo que permite você a se comunicar com nativos do inglês Olha que coisa fenomenal E isso é uma coisa extremamente útil porque, como eu disse, toda vez tem alguém que me pergunta Como é que eu aprendi a falar inglês e como é que faz pra melhorar o nível de inglês Sendo que assim, 90% do meu conteúdo, principalmente de Stranger Things Tem como base o conteúdo em inglês, eu não vejo nada traduzido, quase nunca vejo coisa traduzida Por exemplo, tem muitos livros que eu uso aqui no canal, como esse aqui, que o conteúdo é inteiramente em inglês E aí basicamente, se eu não soubesse inglês, eu não faria vídeo pra vocês Porque eu não ia ter uma base confiável, né? Eu não ia conseguir ler essas coisas E eu digo que a melhor maneira de você aprender a falar inglês é você conversar É você ir falar com alguém, principalmente se for nativo Só que assim, intercâmbio, essas coisas, é um pouco mais difícil de você fazer agora, sabe? É caro, tem que ter uma organização muito grande, um planejamento, tem que tirar passaporte Um monte de coisa, um monte de brocacê E aí já pensou, você tem um aplicativo que você consegue falar com qualquer tutor, né? Alguns são até mesmo professores E o melhor é em qualquer hora que você quiser 24 horas, eles estão disponíveis pra você E o melhor de tudo isso, na minha opinião, é que se você for uma pessoa tímida igual eu Porque sim, eu sou uma pessoa tímida Pode não parecer por esse jeito meio doido que eu tenho Mas eu sou muito tímida Todas essas chamadas que você vai ter com os professores São particulares, não é uma classe, sabe? Não tem 500 pessoas te olhando É só você e o seu tutor E o melhor é que a conexão entre vocês dois nunca vai cair É sério, é muito estável, é muito certinha Mano, é muito da hora E o mais legal disso tudo é que você tem muitos professores disponíveis, né? Muitos tutores Tem até a bandeirinha aqui do lado, ó Que mostra de onde ele é, né? Que tipo de sotaque que ele tem Se é americano, se é canadense, se é britânico Se você gostar de algum professor específico É só você clicar nele e ir direto aqui no Pratique Inglês Que você consegue falar com a pessoa que você quiser O professor que você quiser Ou até mesmo reservar horários com ele Caso você goste de um professor específico, sabe? E vamos supor que você quer ter aula com alguém que fale com sotaque britânico Ah, eu só quero sotaque britânico Dá pra você escolher isso aqui também, ó Tem aqui accent, que significa sotaque E você marca as opções que você quiser aqui Então dá até mesmo pra você personalizar o seu aplicativo Tem aqui, ó, tipos de lição Lição para crianças Temas de aula de gramática Lições de pronunciação É muito legal Dá pra você fazer o que você quiser, basicamente Eu vou fazer um teste aqui pra vocês agora Eu vou falar com um dos professores, né? Eu não sei com quem eu vou falar Não sei o tipo de sotaque Eu vou simplesmente escolher aqui na tela Pra fazer uma prática agora E vocês vão ver comigo Vão testar comigo o aplicativo Olá! Oi! Como você está? Bom, como você está? Bom, como você está? Eu estou bem Eu estou bem Essa é a minha primeira vez tentando o aplicativo E eu estou mostrando para os meus inscritos Muito legal! Bem, bem-vindo ao Cambly Qual é o seu nome? Meu nome é Rajah Oh Eu sou dos Estados Unidos Conte-me mais sobre você O que você gosta de fazer? Claro Claro Então eu sou... Desculpe, isso é minha... Eu ensino crianças jovens normalmente Então eu sou uma professora de inglês Essa é a minha profissão para quando eu ensino crianças É tão bonita! Mas, então... Ah, obrigada! Eu sou dos Estados Unidos Mas eu moro em Colômbia Então, mais perto do Brasil Eu estou aqui há três anos Eu sou um professor inglês Mas meu curso é em social trabalho Então eu também espero ter um negócio Juntos com as mulheres locais aqui em Colômbia Oh, muito bom! Para um projeto social E eu realmente gosto de design Então meu negócio vai fazer esses Eu não sei se você pode ver eles Sim, eu posso ver Então, esses são... Sim, eles são hand-made Então, sim, eu designo eles E eu trabalho com as mulheres para fazê-las Wow, isso é tão legal! E eu sello eles Obrigada! Eu amo coisas que são hand-made, sabe? Eu acho que isso é muito impressionante Obrigada! Então, isso é um pouco... Obrigada! Eu estou apenas começando Mas eu aprecio isso Porque começar um negócio é escuro Sim, eu sei! Bom, primeiro eu quero dizer Você não precisa estar nervoso Porque isso é uma zona de conforto Onde você pode ser livre para falar como você quiser Mas também, eu acho que o seu inglês é muito bom Você tem um grande, muito claro Ah, obrigado! Gente, esse aplicativo é uma comodidade para você Usem a internet para isso Para você saber mais informações Vai ter um link aí na descrição do aplicativo Cambly Vai lá, acessa e fica sabendo mais desse aplicativo Que é tipo uma mão na roda para vocês Sério, gente, aproveita! E agora, vamos falar do tema desse vídeo Que é como Stranger Things deveria ter sido originalmente E eu quero avisar que tudo que eu vou falar no vídeo aqui hoje Foi pego de uma coisa chamada Bíblia de Roteiro Basicamente, a organização do seu projeto Que, no caso, é a série, né? Stranger Things Então, é como os Duffers venderam Stranger Things para Netflix Eles fizeram esse bookzinho, né? Como se fosse Essa série de arquivos e documentos E venderam para Netflix Fizeram a Bíblia do roteiro de Stranger Things E lá tinha todas as informações que eu vou falar no vídeo aqui para vocês Vamos começar falando do lugar Aonde Stranger Things iria se passar Iria se passar em Hawkins? Não, é aí que você se engana Caso você seja um inscrito antigo aqui no canal Você sabe que Stranger Things se baseia numa história real Vai ter um vídeo aí na descrição Que vai aparecer no card para você Caso você não tenha visto o vídeo Sobre o projeto Montauk E é na cidade de Montauk Numa base chamada Camp Hero Que Stranger Things iria se passar Outra mudança também É que não seria datado em 1983 E sim, 1980 Três aninhos antes Ah, inclusive Stranger Things era para se chamar Montauk Não era nem esse negócio Stranger Things Fica muito mais chique, né? Ó, Stranger Things Bagulho sinistro E aí a mudança já ia começar logo no começo Porque o Will não teria essa de ser levado pelo Demogorgon Ele seria abduzido Sim, ia ser tipo um negócio de ET, sabe? O Will seria abduzido Outra coisa bem diferente que ia acontecer em Stranger Things É que desde a primeira temporada A gente ia ver mais de uma criatura Não ia ter só o Demogorgon, sabe? Ia ser várias criaturas que iam fazer várias aparições Tipo uns fantasmas, sabe? Olha que tenebroso Para as outras pessoas de Hawkins Elas iam fazendo essas aparições aí Até tudo ficar muito macabro E a cidade em si ia sofrer uma série de mudanças por conta do mundo invertido Então a eletricidade ia cair As pessoas que entrassem em contato com o mundo invertido Iriam começar a ter fungos pela pele Tipo, ia brotar uns fungos assim na pessoa E também nas estruturas, né? Tipo aqueles cogumelinhos que aparecem Só que versão mundo invertido e capirota Ia também aparecer uma névoa ao redor da cidade inteira E a temperatura iria cair Toda a comida ia apodrecer E o mais curioso Não existiria mais gravidade Ou seja, imagina uma galera voando por aí Com uns fungos presos aqui no pescoço No meio da névoa Meu Deus do céu, que bagunça E esse desaparecimento do Will Iria fazer todo mundo ficar contestando o que tá acontecendo, né? Obviamente, umas pessoas iam começar a voar Porque a gravidade ia tá falhando E vocês sabiam que a primeira pessoa Que iria arrumar uma pista, né? De que o Will estaria vivo Não seria a Joyce Não teria nada daquele negócio de luzinha Que você amou tanto na primeira temporada A gente ia ter um personagem Que iria entrar no mundo invertido E achar uma pista do Will lá dentro E essa pessoa ainda ia conseguir sair com essa pista E aí você ia começar toda a investigação que a gente viu Esse personagem responsável por entrar no mundo invertido Seria... O Mike Sim, Mike Wheeler entraria no mundo invertido Na versão original de Stranger Things Outro destaque grande que Stranger Things queria fazer Era nos temas abordados na série Se você acha que Stranger Things é uma série pesada Meu querido, você não viu como é que ia ser na versão original Eles iriam abordar temas muito mais pesados Eu vou até ler aqui os temas Porque são muitos e, meu Deus Eu até vou memorizar tudo isso Temas como abuso, divórcio, violência, crueldade, uso abusivo de substância Ou seja, ia ter uns nóinha, né? Ia ter uns drogado no bagulho Depressão e morte seriam temas que os personagens teriam que enfrentar ao longo da série E a justificativa disso seria pra mostrar pra nós que estivéssemos assistindo Que o mal existe além do mundo invertido Existe o mal na nossa realidade E eles seriam abordados nesses temas que eu acabei de falar Outra coisa que me deixou muito em choque dessas mudanças todas São os personagens, gente A galera que a gente conhece ia ser muito diferente do que a gente viu na série Primeiramente, o Mike era pra ter uma enorme marca de nascença no rosto E essa marquinha seria usada pros outros meninos lá da escola zoarem ele, fazerem bullying E o Mike é descrito também como o líder do grupo, né? Que é uma coisa que eu acredito que se manteve na série Mas ele também é visto como o mais inseguro do grupo Então isso eu já achei uma coisa bem interessante sobre a característica do Mike E uma coisa muito fofa de se notar é que na descrição do personagem do Mike Tá falando que ele ia ter um desenvolvimento muito legal Porque ele ia adquirir essa segurança e essa coragem Tanto pelo Will como pela Eleven Que eu vou falar mais pra frente das mudanças que fizeram nela E tá bem explícito nessa bíblia de roteiro Que o Mike e Eleven são vistos como casal desde o começo Tipo, desde a primeira página É nessa hora que os fãs de Mike e Eleven começam a gritar e postar no Twitter, né? Só esse trecho Vai lá, vai lá Eu deixo Pode postar só esse trecho do Twitter Agora vamos seguir pro personagem do Will Que em quesito personalidade não mudou tanto assim na minha opinião O Will é visto como o mais fantasioso e o mais criativo ali das crianças É explicado que todo mundo ali das crianças da escola acha que o Will é gay Fica confrontando essa sexualidade dele Por conta das roupas O Will é o que mais usa roupa colorida pela descrição de personagem dele Mas depois é dito que o Will não liga pra isso E ele só tá lá usando a roupinha dele mesmo e é isso aí Mas o Will sofre muito com a ausência do pai dele Você lembra, né? Que o pai do Will apareceu só na primeira temporada, se eu não me engano E isso não foi tão abordado na série como é descrito nessa bíbliazinha E aí é o Jonathan e a Joyce que ficam ali fazendo companhia pro Will em casa O Jonathan, inclusive, como na série é visto como o melhor amigo do Will ali Tipo, ele gosta muito do Jonathan A relação dos dois é muito forte E você consegue ver isso nessa bíblia de roteiro também Agora vamos falar um pouco do Dustin Esse personagem aí que todo mundo gosta Pra começo de história, o Dustin seria assim Sim, gente O Dustin é descrito como um personagem que tem os óculos maiores que a própria cara É muito grande É aqueles óculos redondos ainda, sabe? E é descrito lá também que ele está fora do peso Ou seja, ele é gordinho e usa óculos Também é dito que ele é visto como o mais inteligente ali Eles usam a palavra King Nerd pra descrever ele, né? Como se fosse o rei das referências nerd E o legal é que fala muito dos pais do Dustin, né? A mãe e o pai dele Que na série o Gaten já falou numa entrevista que o pai do Dustin faleceu Mas nessa descriçãozinha aí da bíblia de roteiro Fala que os pais do Dustin são muito apoiadores, sabe? E qualquer decisão que o Dustin quer fazer na vida Eles estão lá apoiando E eles também são muito nerds Indo agora pro Lucas, né? Que a gente já vai começar falando que o nome dele não ia ser Lucas Sinclair E sim Lucas Conley Olha só que brega, né? Eu não gostei de Conley Prefiro Sinclair E uma coisa que me surpreendeu sobre o Lucas É que ele ia ser o maior problema da primeira temporada Tipo, ele ia brigar constantemente com o Dustin É descrito que inicialmente o Dustin e o Lucas iam ter uma relação amigável E eles iam discordar algumas vezes, mas nada demais Até que ia chegar um momento que o Lucas ia colocar Múltiplas vezes as pessoas em perigo Tipo, o cara ia arriscar a equipe toda hora Parece a Tóquio de La Casa de Papel Ele é descrito também como o personagem mais agressivo E mais instável Tipo, toda hora ele ia explodir com alguém E isso é justificado porque na história original Os pais do Lucas seriam divorciados Eles estariam passando por um divórcio E o Lucas estaria ali no meio E essa seria a maneira dele de reagir a esse divórcio E eu acho interessante que eles mantiveram na primeira temporada Um Lucas um pouco explosivo, né? Só que não nesse nível A gente vê o Lucas brigando com a Eleven Discutindo com o Mike, toda aquela coisa Só que não é nada comparado a isso Colocaram discussões simples, né? Pro Lucas fazer Pra você ver que algumas coisas do roteiro original Não são totalmente mudadas São apenas adaptadas, né? Pra ficar um pouco melhor pra gente assistir E agora vamos falar um pouco da Eleven Quais seriam as mudanças da Eleven? Pra falar a verdade Não teria tantas mudanças assim pra Eleven A não ser que especifica mais algumas coisas do laboratório De como funcionariam os experimentos É descrito que a Eleven é uma pessoa que não gosta de contato com humanos Ela não gosta de falar com ninguém além do Brenner Ela ficaria no subsolo da base militar Camp Hero Em vez de ficar num laboratório lá Toda aquela coisa Ficaria no subsolo de uma base militar Outra coisinha fofa aqui sobre a Eleven É que como eu disse Ela não fazia contatos com humanos além do Brenner Ela não gostava de tocar em nenhum humano E não ter nenhum tipo de relação Mas a única exceção foi o Mike Ela se afessoou pelo Mike desde o começo Lá nas páginas iniciais da Bíblia de Roteiro Você já consegue ver E lá também justifica o porquê que a Eleven sentiu o interesse do Mike Porque ela achou curioso o fato dela nunca ter gostado de falar com ninguém E aí chega o Mike e faz ela sentir alguma coisa diferente É descrito assim pelo menos na Bíblia de Roteiro, né? O nome disso, querida, é Borboletas do Estômago, tá? Fica aí a dica A Nancy é descrita como uma menina extremamente recatada E ela é muito nerd É bem parecida ali na primeira temporada Com a Nancy toda hora estudando, toda aquela coisa É bem parecidinho com isso Só que a diferença fica quando o personagem do Steve entra na história O Steve é um personagem completamente babaca na versão original Ele não ia ser bonzinho no final Ele simplesmente ia ficar com a Nancy até transar com ela E depois quando a Nancy estivesse toda apaixonadinha Ele ia dar um pé na bunda dela, né? Dump his ass E ele também ia humilhar ela Tipo, começar a fazer uns bullying muito extremos com a Nancy E ela ia ficar toda insegura E ela não ia querer fazer mais nada da vida dela Até que o personagem do Jonathan ia começar a namorar a Nancy Na primeira temporada mesmo E é descrito lá que a Nancy e o Jonathan iriam aprender juntos O que seria amor de verdade Inclusive, o personagem do Jonathan não é muito diferente do que mostra na série A única mudança do Jonathan é que ele trabalharia numa bilheteria de cinema Mas tirando isso, o Jonathan seria basicamente aquilo que você está vendo na série mesmo Ele não teria tantas alterações Finalmente, chegando aqui no núcleo dos adultos A gente tem o Hopper e a Joyce Começando aqui pela Joyce O passado dela é basicamente igual Ela é mãe solteira Cuida de dois meninos Enquanto o pai vazou Só que a diferença fica É que a primeira pessoa que eles estavam cogitando para interpretar a Joyce Não era a Winona Ryder Mas a Joyce seria interpretada ou pela Naomi Watts Ou pela Marisa Tomei Uma pequena mudança que eles citam ali na parte da Joyce É que ela é muito mal educada Então não tem nenhum cara que se aproxima dela direito O que leva ela a se aproximar da única pessoa ali que não vê problema nisso Porque também é um mal educado De acordo com a descrição Que é o Hopper Ou seja, Hopper e Joyce ficariam juntos ainda na primeira temporada Olha só que loucura, né? E aqui a gente está sofrendo Porque, né? Não aconteceu ainda, Duffers Agora voltando a falar do Hopper aqui Esse sim é um personagem que iria mudar um pouco o passado dele É descrito nessa bíblia de roteiro Que o Hopper iria se mudar de Hawkins Depois da formatura dele E aí ele casaria e teria uma filha, né? Que é igual o que aconteceu na série Só que essa filha morreria num acidente de carro E o Hopper se culparia pelo resto da vida E aí sim ele retornaria a Hawkins E entraria na polícia Porque ele ia acreditar que se ele ficasse lá todo preguiçoso na polícia Ele não ia precisar trabalhar Iria se afundar nas drogas e nas bebidas E é isso aí Sem falar que não seria o David Harbour Que iria interpretar o Hopper Os primeiros cogitados a interpretar o Hopper Seriam o Ian McGregor e o Sam Rockwell Um dos dois iria fazer o Hopper Não ia ser o David E olha só, mano, nossa O cara ia botar mó galã pra fazer o Hopper Olha isso Outros dois personagens que seriam muito importantes na história Seriam Terry Ives e Mr. Clark Sim, o Mr. Clark seria tipo um personagem principal O professor Scott Clark não seria diferente do que é mostrado na série Inclusive foi por isso que eu falei Nossa, ele vai ser um personagem principal E aí eu fui ver as diferenças aí igualzinho na série Tipo, só reduziram o papel dele mesmo Já a Terry Ives, meu querido Aí sim seria um bagulho totalmente diferente Pra começar não teria nada disso da Terry ter ficado loucona lá com os choques na cabeça A Terry Ives, que é a mãe da Eleven Teria uma mania de conspiração Então sabe como a galera zoa o Murray na segunda temporada? Seria como eles iam zoar a Terry E o visual dela é totalmente diferente do que é mostrado na série Pra começo da história Ela seria careca E ainda por cima usaria um óculos Também é descrito que ela teria uma cara de psicopata por algum motivo Mas ela seria muito importante na história E ela entraria lá pelo episódio 4, 5 Ela trabalharia como projetista de cinema E no final da série seria vista como heroína Eu já não sei como eles iam fazer isso Mas aparentemente a Terry ia salvar o bagulho todo no final E agora vamos pra última mudança aqui Desse roteiro gigante de Stranger Things que eu tô falando Que basicamente seria que Se tivesse uma segunda temporada de Stranger Things Isso na época, né? Que eles não sabiam que ia ter uma segunda temporada Eles não sabiam que a série ia ficar famosa A segunda temporada se passaria 10 anos depois Ou seja, eles trocariam o elenco todo A segunda temporada se passaria em 1990 E todo mundo seria demitido e ia contratar uma peca de atornouro Vocês conseguem imaginar uma série sem tipo o núcleo principal das crianças lá? E eu acredito que é justamente por isso que não trocaram, né? A gente desenvolveu um afeto tão grande com o elenco Que não daria pra trocar E eles optaram em seguir essa lógica Harry Potter, né? Como os próprios Duffers dizem Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal E deixar um like Porque isso me ajuda muito E também não se esquece de acessar o link aí embaixo do Cambly É sério, gente Vocês vão melhorar muito o inglês de vocês Se vocês ficarem falando com os nativos Se vocês iniciarem uma prática a partir disso E eu queria também agradecer o pessoal da Cambly Pela oportunidade e pela confiança que vocês estão me dando Sério, vocês são demais O link tá aí na descrição É só clicar e acessar E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau